Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, esse bolo de chocolate recheado com estrogonofe de nozes. A massa fica super macia, molhadinha, o recheio fica super cremoso, é muito fácil de fazer, esse bolo fica simplesmente assim maravilhoso, divino. E pra você que não me conhece, eu sou a Rê, vamos começar nossa receita? Em uma vasilha, eu vou peneirar duas xícaras de farinha de trigo, a xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Peneirou a farinha, agora eu vou peneirar meia xícara de chocolate em pó, 50% e uma xícara de açúcar. Tô peneirando todos os ingredientes secos, assim o bolo fica bem fofinho, tá? Bem macio. Acrescenta uma colher de sopa de fermento em pó, agora mistura bem todos os ingredientes secos. Esse bolo, olha, é super fácil de fazer, ele fica muito gostoso, viu? Misturou bem, olha, acrescenta dois ovos, dá uma leve misturada e acrescenta meia xícara uma xícara de óleo, uma xícara de leite em temperatura ambiente. Agora mistura bem, até a mistura ficar bem homogênea, tá? Ela ficar bem lisinha. Só misturar bem. Olha, já misturei bem, olha que massa linda. Agora eu vou pegar a forma do bolo, ela tá untada, enfarinhada, olha, 20 centímetros por 10 de altura, tá? O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos, assim, uns 50 minutos, tá? Como essa forma, ela é alta, ela demora um pouquinho mais pra assar. Agora, vou colocar no forno. A cobertura, em uma panela com fogo desligado, coloca uma lata de leite condensado, duas colheres de sopa de farinha de trigo, mistura bem. Olha, já misturei bem a farinha no leite condensado. Acrescenta uma caixa de creme de leite, aí mistura um pouquinho, olha. Acrescenta uma xícara de leite. Aí mistura, olha, um pouquinho. Agora, eu vou acrescentar 200 gramas de doce de leite. Olha que delícia. É bem fácil de fazer esse recheio, viu? Ele fica muito cremoso, gente, muito gostoso. Agora, eu vou ligar o fogo. Eu vou deixar o fogo em temperatura baixa, tá? Deixa o fogo no mínimo, mexendo sempre, sem parar, até começar a ferver. Conforme vai esquentando, o doce de leite vai derretendo. Ele vai derreter todinho, tá bom? Começou a ferver, olha, continua mexendo, sem parar, por mais ou menos 3 minutos, tá? Até ele começar a desgrudar do fundo da panela. Eu vou mostrar o ponto pra você direitinho, tá? Olha, esse é o ponto dele. Ele já engrossou um pouco mais. Ele já tá desgrudando do fundo da panela. Olha, tá desgrudando do fundo da panela. Pra você ter certeza se tá no ponto, você faz um montinho nele, olha. O montinho tem que demorar pra afundar, tá? Ó, faz um montinho, montinho demora pra afundar. É assim o ponto do recheio. Agora, eu vou desligar. E vou acrescentar, com o fogo desligado, 150 gramas de nozes, olha, picadas, tá? Eu comprei nozes chilena. Aí, você mistura, olha, bem. Olha que delícia. E eu vou colocar esse recheio agora, em uma vasilha. Esse recheio rende bem. Ele fica super estruturado, gente, tá? Fica muito gostoso. Dá duas camadas, assim, super fartas de recheio. Dá até três camadas de recheio, se você quiser. Agora, eu vou pegar um plástico, olha. Culinário, né? Toma cuidado, porque tá super quente, né? Ó, coloco o plástico, deixa esfriar em temperatura ambiente. Olha o bolo, que lindo. Acabei de tirar do forno, coloquei o palitinho nele. O palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Agora, eu vou deixar esfriar também, pra depois desenformar. Agora, eu peguei um pote de nata de 300 gramas. Ele tá bem gelado, tá? A nata tá bem gelada. Agora, eu vou bater a nata. Na hora de bater a nata, tem que tomar muito cuidado, tá? A nata pega ponto rápido. Não pode bater muito, senão ela pode virar manteiga, tá bom? Olha, eu vou começar a bater a nata. Eu bati essa nata por um minuto, tá bom? É mais ou menos isso. Um minuto, um minuto e mais um pouquinho. É bem rápido. Se você não quiser usar nata, você pode usar chantilly. Você bate 240 ml de creme de leite que bate chantilly. Aí, você bate também o chantilly em ponto cremoso, tá? Quando ele forma aqueles picos, tá bom? A nata, eu vou bater ela... Eu vou mostrar pra você o ponto dela direitinho. Eu vou deixar ela cremosa, tá? A nata fica bem cremosa. Olha, ela já tá pegando ponto, tá vendo? Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar lá nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bem? Olha, já tá cremosa. Esse é o ponto dela, ó. Agora, eu vou pegar uma espátula, vou mostrar direitinho o ponto dela pra você. Olha, esse é o ponto dela, tá vendo? Ela tá cremosa, ó. Agora, eu vou pegar o recheio de nozes. Ele já tá frio. Olha que bonito o recheio. Eu vou colocar aos poucos a nata. Olha, eu coloco um pouco. E vai misturando, tá? E vai fazendo assim, olha. Até você colocar toda a nata, tá? Até a nata agregar todinha no recheio, tá? Vai fazendo assim, devagar, olha. E colocando a nata aos poucos. Fica um recheio super cremoso, olha. Olha, ele não fica muito doce, o sabor dele fica bem equilibrado. Olha, esse bolo é divino. Muito gostoso mesmo. Olha, vai fazendo assim até colocar toda a nata, tá? Olha, eu já coloquei toda a nata, misturei bem. Olha só como ele ficou cremoso, olha. E firme ao mesmo tempo, olha. Perfeito, né? Agora, o bolo já tá frio. Vou desenformar. Eu vou cortar só um pouquinho, ó. Essa parte de cima, só pra deixar ele nivelado, tá bom? Depois eu vou cortar aqui e aqui pra deixar o bolo em três partes. Olha, três partes. Tá bom? Agora eu vou montar o bolo. Vou pegar a assadeira que eu assei o bolo. Peguei, ó, assadeira, né? Peguei o plástico, cortei ele, olha, ao meio. Vou colocar o plástico na assadeira. Esse plástico facilita muito na hora de desenformar o bolo. Vou pegar a parte de baixo do bolo, olha. Vou colocar na assadeira. Eu fiz uma caldinha, meia xícara de água, meia xícara de leite condensado. Misturei, coloquei nessa bisnaguinha, tá? É a caldinha pra molhar o bolo. O bolo fica bem gostoso, bem molhadinho com essa caldinha. Caldinha. Olha, colocou um pouco de calda. Agora eu vou pegar o recheio. Recheio, eu dividi ele ao meio, tá? Em duas partes. Vou colocar uma parte aqui, olha. Pronto. Dá quatro colheres de sopa bem cheia em cada camada. Colocou o recheio, olha. Agora arruma direitinho, tá? Tenta deixar ele retinho, o máximo que você conseguir. Olha, já arrumei o recheio, olha. Agora tá retinho, né? Agora eu vou pegar a parte do meio do bolo, olha. Aí você coloca, ó, você aperta bem de leve, tá? Bem de leve. Só pra grudar o bolo no recheio, ó. Vou colocar a caldinha, molhar. Pode molhar bem, pra ficar bem molhadinho. Vou colocar agora o restante do recheio, tá? A segunda parte, a outra metade. Aí você coloca todo o recheio, arruma a camada direitinho, tá? Deixar ela bem retinha. Já arrumei a camada, olha, tá retinha. Vou pegar a parte de cima do bolo. Dá uma leve apertadinha. Aí molha também com a calda. Vou deixar ele na geladeira agora, vou cobrir, né? Bem. E vou deixar ele na geladeira agora por umas 5, 6 horas. Ou, se você preferir, você pode fazer de um dia pro outro, tá bom? O importante é deixar ele ficar bem geladinho, pro recheio firmar bem, tá? Ó, cobre bem. Vou colocar na geladeira. A cobertura. 240 ml de creme de leite que bate chantilly bem gelado. Agora eu vou bater, tá? Até ficar um ponto de chantilly firme, tá? Vou mostrar pra você o ponto. Ó, já bati. Tá vendo? Ponto de chantilly firme, ó. Tá bom? O bolo tá bem gelado. Eu deixei ele na geladeira de um dia pro outro. Agora eu vou desenformar. Peguei esse pratinho que tem 20 centímetros. Mas você pode colocar num prato que você vai servir mesmo, direto. Tá? Não precisa colocar esse pratinho. Olha, puxa o plástico. Tá vendo? Agora é só de tirar a frissadeira, olha. Ele se informa super fácil. Olha que lindo que ficou, gente. Tá vendo o recheio? Ele fica bem cremoso, olha. E bem estruturado. Camadas bem generosas, olha. De recheio. Vou colocar agora no prato aqui que eu vou servir. Olha que lindo. Agora eu vou pegar o chantilly que eu bati. Olha. E vou colocar o chantilly em cima do bolo e vou cobrir o bolo todo, tá? Cobrir a parte de cima, cobrir as laterais. Vou tentar deixar assim o mais reto possível nas laterais e na parte de cima, tá? Olha. Vai fazendo assim e volta do bolo todo. É bem facinho de cobrir. Aí você tenta, ó. Deixar o mais reto possível em cima e dos lados. Olha. Já cobri todo o bolo, tá? Agora eu tenho aqui, olha. 100 gramas de nozes trituradas. A gente vai... Eu vou fazer a parte de baixo do bolo, ó. Você pega as nozes, ó. E coloca assim em volta do bolo. Aí você pega uma espátula com a pontinha mole, tá? Ó. E vai fazendo assim. Vai grudando as nozes na parte de baixo do bolo. É bem fácil de fazer e fica bem bonitinho, olha. Faz assim em volta do bolo todo, tá bom? Ó. Colocou um pouquinho de nozes. Com a ajuda da espátula, ó. Levanta e gruda no bolo. Olha. Já coloquei as nozes em volta do bolo. Agora sobrou o chantilly. Eu coloquei no saco de confeitar com o bico pitanga. E vou fazer, ó. Uma decoração no bolo, ó. Essa florzinha. Ó. Tá vendo, ó? É bem fácil de fazer. Essa decoração é opcional, tá? Só tô te dando uma ideia. Você pode decorar de outra maneira também, do jeito que você quiser, tá bom? Olha. Vou fazer oito... Tipo florzinha, né? Uma florzinha. Colocou essas florzinhas, olha. Que bonitinho que ficou. Agora eu vou colocar em cima, olha. Nozes inteiras, tá? Aqui, ó. Nozes, ó. Vou colocar em cima. Aí vai fazendo assim até completar. Olha que bonito. Agora eu vou fazer mais uma aqui, ó. No meio do bolo. E vou pegar um pouquinho de nozes trituradas. E vou jogar em cima. Olha que bonito. Agora eu vou cortar um pedaço pra você ver como ele ficou por dentro. A massa fica bem macia, bem molhadinha, o recheio fica bem crevoso, o sabor dele é bem equilibrado, desse bolo. Ele fica muito gostoso. Olha que lindo. Quer ver? Olha que bolão. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau,�� Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.